O Brasil vai comprar da Rússia um sistema de artilharia antiaérea para proteger estruturas civis e militares, como por exemplo usinas hidrelétricas e instalações nucleares. O sistema consegue abater alvos a partir de 10 mil metros de altura e vai ser avaliado antes da compra por uma comitiva do Ministério da Defesa, que já está na Rússia para os testes. O acordo prevê a transferência irrestrita de tecnologia. O Brasil ainda tem interesse em adquirir outras artilharias antiaéreas russas para cobrir altitudes menores e desenvolver também na indústria nacional um sistema de controle e alerta para alvos aéreos. Brasil e Rússia assinaram em 2012 o plano de ação da parceria estratégica para a cooperação a longo prazo entre indústrias e a transferência de tecnologia. De Brasília, Carolina Rocha. E aí Legenda por Sônia Ruberti